Eu consigo ouvir o Tiago e consigo ouvir o Chico. Eu tentei pôr os meus fones wireless, mas tipo, eu ouço-vos, mas ele não me deixa falar, não sei porquê. E agora não vou poder fazer isto aqui em cima da hora. Estás no YouTube já, não? Estás no YouTube, não? Estou, estou. Já dá para ver. Não faz, não faz. Olha, a Bárbara que se faz eco. Não faz, não faz. Não faz eco e não, Bárbara. Confirmado? Não, não faz. Ok. Vamos só esperar aqui uns três minutinhos. Eu creio que já estamos ao vivo. Já, já. Eu fiz testa de Covid e deu um gativo. Estes são alergias ao ar-condicionado e... E a época... Estás cheio de bicho. Não fazem bicho, vocês? Que eu estou fundido em casa, mano, com bicho. Estás a me subir. Eu, ao cabo, estava a ouvir assim por alto que estava a cortar o som. Bem, acho que a gente pode começar. Caralho, Sérgio. Olha... Isto é algum sintoma? A tosse é, tipo, só o maior sintoma deles todos, quase. Não é bem tosse. É a garganta como se tivesse uma bola de pelo. Isto também pode ser tremulona. É o mais certo, mano. É sério, é o mais certo. Não, Tiago, é o mais certo. Só dois minutos. Yes, mano. Isto era mesmo um mau sintoma, mano. Não é bem tosse ficar ali atrapalhado que tem bolona. Sabes o que é que me disseram a respeito disso? É. Que se tu trincar-se um cubo de gelo, enquanto estás a... Olha, olha. Que merda. Enquanto estás a... Ah, foda-se. Som, som. Ah, mas está a deixar. Está mal. Isto é mais do ar-condicionado. Que enquanto tu estás a dar a aplicação, se tiveres um cubo de gelo na boca... Ah, foda-se. Facilita. Carazes. Tens para o cubo de gelo, Tiago. É, é melhor. Agora, eu usava sempre a dar duas passas num cigarro e ver um bocado de água passava-me o pigar, já tosse, que depois dava assim uma tosse mesmo. Já estou com um chá justamente por causa da voz. Ah, mas bebe que eu acompanho o teu raciocínio, porque eu também vi isso, acho que a frente é o Renato que falou nisso, Cariani, no podcast dele, que se tu estiveres a mastigar gelo enquanto das a aplicação, que ajuda e que não faz tanta impressão. Essa coisa na garganta, esse travar da garganta. Que é diferente do que nós estamos a sentir agora. É importante realçar isso. Não há explicação para isso. Mas, ó Francisco, sabes porquê que dá esse... Sabes a razão pela qual dá o pigarro? Eu acho que aquilo tem a ver de entrar em contacto com o sangue, não é? Tem coisas a ver com isso. É, isto é um choque anifilático. Exatamente. É, o princípio é um choque anifilático. Quando nós temos, não temos a certeza que aplicamos e rompemos uma veia ou... Porque se nós fizermos a aspiração e tivermos o cuidado que não passámos por nenhuma zona vascularizada ou que entre em contacto com o sangue não faz. A partir da que nós facilitamos um pouco... O que faz? É, bota para a estrada... Olha o que faz. Olha o que faz. Sim, mas, praticamente, era na cena de entrar em contacto logo com o sangue, com o sangue, e ser esse tal sintoma de pré-shoque anifilático. Por isso é que a gente ficava felizes para esse cabelo logo com o peixe. Exatamente, exatamente. Com sabor a metal. É, tálica. O primeiro ciclo que fiz foi justamente com Tremblona e foi... Começaste logo com Tremblona, o primeiro ciclo? É, é para ser, é para ser. É, ser marido. É, explico-te, foi Tremblona na altura e tive esses sintomas que me assustou logo e pensei na altura, agora comecei e já vou desta para melhor, porque aquele assustou-me mesmo bastante. Ó Tiago, deixa-me só fazer esta pergunta. Hoje, passado algum tempo, o que é que ficas a pensar de teres começado com um dos mais supressivos e mais agressivos anabolizantes? Nunca pensei muito a respeito, mas efetivamente não é o caminho correto. Tanto que eu experimentei um monte de defeitos secundários vindos ali daquele ciclo. E, escuta, na altura, a pessoa que me passou aquilo também me passou clemotrol, só que não me disse como tomar. Então, eu fui pesquisar a dose máxima, até onde posso vir. E eu, curiosamente, coloquei logo a dose máxima. A máxima que estamos a falar de 160, 200, portanto, 5 comprimidos de 4, ok? E, nesse dia, eu assustei-me bastante. Como podes imaginar, a minha taquicardia estava a topo, não conseguia dormir. E, a par disso, a sensação de uma tremolona, esquece. Tive-me uma boa devida. Doce recomendado de 2, e a gente estava 4. O Teatro Coelho, deixa eu ver, dose máxima, pumba, logo. Não, mas, por acaso, eu, quando tive a experiência com uma tremolona, já tinha feito um caminhozinho com os outros. E, pronto, claro que adorei. Na minha experiência que eu tive com ela, e foi bastante longa, adorei os relatos dela, e as sensações e tudo, só que depois também retestei os colaterais dela após deixar de tomar. Vim-me fodido, vim-me fodido. Tu sentiste mais após do que durante? Ui, a supressão daquilo foi tão grande que eu nem estava a perceber o porquê de falta de líbido. Todos aqueles colaterais, todos nós sabemos quais são, mais de 2 meses, mais de 2 meses. Mas era naquela altura que ainda era possível ter alguma coisa de jeito. Agora, se não for de jeito, aquilo nem é tremolona, nem é nada. É um óleo amarelado. E é por isso que muitas pessoas, hoje em dia, não fazem a mínima ideia do que é tremolona. E sabes que muita gente que está a começar a cometer esses mesmos erros que eu cometi, e que muita gente cometeu também. Pastilha. Pastilha ou roçada? Vou ver se tem a quê. Olha, eu, a minha melhor solução que se pode dar agora é isso, ô Tiago, é tu testares mesmo. Porque eu... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu, força. Ó Chico, eu acusei positivo, mano. Há quantos dias estás? Estou há 10 dias já. 10 dias? 10 dias. Fizeste com sintomas ou fizeste por acaso? Não, não, não. A minha esposa deu positivo e ela que me trabalha na área da saúde, pronto, mandou-me logo fazer a mim também e... Mas tu não tinhas sintomas? Não, nem. Ela só perdeu o cheiro, não teve mais sintomas nenhum. Eu não tenho sintomas nenhum. O meu filho, curiosamente, está no nosso seio familiar, deu negativo. Isto é assim um caso surreal. Isso acontece com ele, tem havido muitos casos assim. E o que é curioso é que ele tem que ficar 14 dias. Mas eu amanhã ou no domingo, pois é, amanhã já posso circular. Mas o meu filho ainda tem que ficar mais 4 dias. Complicado. E olha que não é fácil ele estar aqui dentro de casa, mano. Eu estou no limiar de... Ou vou ser metido por fugir ao confinamento ou por... Também não é sério, é por violência doméstica, mano. Mas não sou eu, é ela. É ela a mim, mano. Porque o Bachel já des-me livre. Eu desarrumo-me todo, eu não arrumo nada. Ela já não me pode ver em casa. Mas tu estás mesmo obrigado a estar em casa. Supostamente todos nós nos dedicamos a isso. Mas simplesmente... Pois é, pois é. Mas sim, eu também faço tudo. O que é complicado é que... Chegas a um ponto que não tens nada para fazer. Faço tudo... Tentas... Olha, vou alterar treinos, vou fazer coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chegas a um ponto, já não consegues a fazer nada. Veio-te a cabeça, deite as costas. Às vezes tu queres estar em casa e não te deixo. Agora, quando estás em casa, não queres estar. É só para o contrário. Claro, isso é sempre assim. Não consegui encontrar a... Estou em casa nenhum? A pastilha. Ah, mas... Faz como eu. A vacina para o... Para o Covid foi um M.L. Décis, não. Foi a melhor coisa que eu podia fazer em casa, mano. Estás a tomar nada? Não estou a tomar nada. Não precisei tomar nada. Eu não tenho sintomas nenhum. Não tive sintomas mesmo nenhum. A minha mulher é que não tem asma. E tem bronquita asmática. Por garantia, fazia mais o broncodilatador. O chamado colamotrol. Não é colamotrol, aquilo é outro. O broncodilatador. Não, é um composto que agora... É outro nome que já nem é colambo, nem é albotrol. É um inalador. É, exatamente. É um derivado de broncodilatador. Ela aplicava mais regularmente para não ter crises de falta de ar. Mas tirando isso, era o que eu estava a dizer aqui ao Francisco. Eu corro o risco é de ser detido por... Ou vou me pirar aqui do domicílio ou detido por violência doméstica. Eu já não estou a resistir a tantos dias em casa. Tu tens treinado alguma coisa ali ou...? Não, não. Esses últimos dias, os últimos dias, não. Esses últimos dias nem tenho disposição sequer para treinar. Tenho, assim, algumas coisas. Podia fazer carme, podia fazer... Porque tenho bicicleta e tapete em casa. E alguns ilustres que os halteiros não tenho. Mas não tenho disposição. Estava a treinar certinho. Por acaso, já andava a engatar outra vez a treinar certinho. E, pá, mas há de aparecer sempre alguma coisa deste género. Agora tem só sequer rir. Anda lá que... Vocês atletas, se um dia apanham alguma coisa desta, tenham mesmo ficar em casa, é bonito. Vai ser bonito. Eu tenho que lidar com pessoas todos os dias que, efetivamente, estão nessa situação. E alguns encontram forma até de sair por cima, dedicando esse tempo, seja a leitura, seja a tirarem um curso online. Então há malta que está a dar-se bem com esses confinamentos. Outros, claro, entram em parafuso. Ah, é assim. Eu vou... Oh, Tiago, eu tenho... Até estou a fazer... A fazer, não é a fazer. Comprei um acesso ao... Não sei se tu conheces o site que é o Swiss Video. Não. São vídeos que são colocados numa plataforma. Tudo a nossa área. Nutrição, anabolismo, ortopedia. Tudo. Tudo. Só que é... Pronto, não é acesso livre. Pá, e tenho lido e visto muita coisa interessante. E vou... Só que lá está. Todos os dias estás ali a carburar. Chegas a um ponto que... Depois é o teu trabalho. Tu procuras ali um bocadinho de tempo para ver um vídeo ou outro. Vídeos mais interessantes. Há de pesquisar o doutor Éric Serrano. Doutor Éric Serrano. Esquece, guai. Pá, é um grupo que, por exemplo, está lá John Maddles. Sei lá, assim, mais conhecido, Éric Serrano. Está lá um conjunto de printos muito bons. Estava também o Poliquini. Estava, era assim... É tudo muito científico. Não é nada de brasileirado, nem nada... É tudo científico e são dados concretos. E pronto. É importante dar sempre... Ter um bocadinho de tempo para isso. Mas chegas a um ponto também... Ficas cansado. Ficas cansado de estar tanto tempo sentado. Mas pronto. Como é que tem sido isso? Porque estás em Espanha, Tiago. Eu quero... Já vos falo de mim. Quero saber como é que está o Chico. Estou bem. É o Chico. Estás em confinamento. Vocês estão confinados em Portugal. É isso? Não podem ser... Nós estamos desde segunda-feira em confinamento, com uma data de restrições. Portanto, no fundo, se fores a ver, não estás assim tão confinado. Não estás igual a como estavas em Março. Aquela loucura. Podes fazer... Vou-te resumir isto. Basicamente, quatro ou cinco tipos de setores foram inibidos de trabalhar, o resto podes fazer tudo. Portanto, normalmente, eu sempre os mesmos que são queimados. Os mesmos foram queimados e o resto podes continuar a fazer tudo na boa. Genásios, infelizmente, foram pelo caminho. Genásios, cultura, restauração de bares e discotecas e cabeleirantes. É a única coisa que não pode trabalhar. O resto pode-se fazer tudo. Muito resumidamente. Ainda hoje estávamos a ventar lá jornal, aqui no Porto, pelo menos na Marginal e nas zonas mais da praia, que parecia... sei lá o quê, mano. Aqui também. Agora acho que são todos surfistas. Vou comprar um fato e uma prancha e vou-me pôr lá e vou circular, estou surfista também. É uma forma de... Vai-te com o jeito de fazer bodywork? Oi! Eu acho que se uma pessoa não ouvir notícias, se uma pessoa não estiver atento às redes sociais, nem se dá conta que há confinamento. Não, não, neste momento não dás conta. Neste momento não percebes que há confinamento. Porque está de tal forma feito que não se dá conta. E tu estás a estagiar, neste momento, em ginásio? Estou no Mr. Big, amanhã. Ok. E o ginásio que ia abrir, como está essa situação? Ah, não percebi, desculpa. Aquele ginásio que ia abrir o... Não, o Blackout. O Blackout intencionava abrir este mês, mês de janeiro. Não ia abrir a 100%, porque infelizmente não dava. Quando eu digo é não abrir a 100%, faltam pequenos pormenores. Faltam ali a zona de entrada, do bar, aprimorar alguns pormenores do balneário. Mas em termos de funcionalidade e de estar apto a receber pessoas e a treinar-se, isso está. Já tem balneários com duches e casas de banho. Tem maior parte das máquinas. Se não me engano, faltava só chegar para a nata. Chegaram os espelhos, entretanto, também, que eles estavam a colocá-los. Pronto, faltam uns pequenos pormenores. Que eles iam abrir sem que estivessem concluídos, pá, porque eles têm que abrir. Agora, novamente, com este passo atrás. Não sei como é que está isto parado, porque eles também, querendo ou não, não vão ouvir. Tiveram muito azar com a altura. É assim, tiveram e não tiveram. Eles iniciaram o projeto, no fundo, na altura em que estávamos em confinamento. Portanto, também, estando ou não estando, não iam abrir. Mas atrasou-nos muito entregas de material. Ficaram os navios parados no mesmo oceano. Houve muita coisa que ficou atrasada. E depois, claro, isto agora tem sido uma bola de neve. Eles estão a montar uma estrutura, estão a montar uma estrutura brutal, meu. Brutal. Já lá fui seis ou sete vezes, já lá treinei várias vezes. Pai, posso-vos dizer que tem tudo para ser uma referência na Europa. E tu a dá por baixo. Tem tudo para ser uma referência na Europa. Pai, uma qualidade. Pelas máquinas? Pelo espaço, pelas máquinas, pelos pormenores, pelo que eles ambicionam fazer, não é? Porque há muita coisa que eles ainda querem fazer, mas infelizmente não dá para fazer tudo, não é? Porque a minha primeira não estica. Mas falo principalmente neste momento pelo espaço, pelos pormenores do espaço. Não é simplesmente um espaço em que fizeram todas as máquinas lá para dentro, não. Houve um cuidado daquilo ficar uma coisa. Como é que eu ia te explicar? Ao mesmo tempo que é hardcore para pessoas que gostam de treinar, porque quem entra ali e que gosta de treinar vai apreciar aquilo, outra pessoa não vai ligar nenhuma àquilo, porque um preço de peito, para quem não gosta muito de treinar, ele vai só fazer um preço de peito, para eles é aquele desigual, não é? Claro, claro. Mas tudo isto por um outro espaço. Pronto, deixa-me só fazer desta pergunta. Eu vou vendo sempre nas redes sociais, eles têm lá uma máquina, aquilo é uma estrutura madonha, e eu nem sei se aquilo é tão necessário, que é uma que tens que trapar para ir fazer o exercício de perna. Um preço vertical, tipo, um preço vertical, sim. Essa máquina há em alguns sítios, não se vê muito cá. Em Espanha, por causa de vezes, tem alguns ginásios, essa máquina. Eu experimentei-a e não me conseguia adaptar à máquina, se eu sincero. Mas quem a usa diz que é efetiva. Foda-se aquilo, mas aquilo é uma estrutura que... Aquilo também parece muito aquilo que é, atenção, não é? Porque a gente vê nas fotos e... Porque aquilo imagina... Bah, aquilo deve ter para ir 2 metros de altura, 2 metros e vai, tens que receber umas fatigas. Mas aquilo é a biomecânica da máquina. O peso vai por baixo e por trás. É para ser diferente. Eles têm tanto espaço. Eles têm tanto espaço e tanta oferta que é só mais uma, percebes? Eles têm uma máquina da outra. São empresas que têm 12 ou 13 diferentes. Eles têm marcas de máquinas como a Watson, que simplesmente é brutal. Pelo menos a prensa da Watson. Além de marcas que eles apostaram que não há cá, Watson e Prime Fitness, para mim, são tipo máquinas de topo. Têm muitas máquinas que lhes foram mais caras que conjuntos novos, por serem máquinas old school, que já não se fabricam, que eram usadas pelos nossos ídolos. Donis e Lipristos e afim. Estão lá máquinas que são relíquias que foram restauradas. E que foram mais caras que novas. Isso marca a diferença. Malta, quero fazer algumas perguntas primeiro que as pessoas colocaram. Eu gostava de conseguir falar. Estou a ficar fulido com isto porque eu gostava mesmo de falar. Não consigo. Mas quanto mais forçais, pior é. Eu vou tentar comer alguma coisa. Mas deixo-vos uma pergunta. Treino de musculação em jejum. O que é que vocês acham disso? Eu não acho tão controvérsio como isso, Tiago. As pessoas hoje em dia têm uma ideia de que não há ganhos, não há isto, não há aquilo. As pessoas têm que perceber que o treino de musculação é... É a minha opinião. Não estou a dizer que é generalizado, mas pode haver algumas pessoas que possam tirar proveito dessas. Por exemplo, as pessoas que têm um volume de gordura a perder, não acredito que seja tão negativo como isso. Uma das coisas que eu acho que cada vez acredito mais é que o treino vale, não é naquele momento. É, lá na frente. E pá... O que é isso? O que é isso? As pessoas ficam sempre a achar que se treinarem há uma hora, ou outra, ou outra, ou outra, que vão crescer naquele momento. Porque podes treinar na melhor hora que entendas. Mas se não te alimentares bem a seguir e durante, o que vais crescer é zero. Por isso, tu se te alimentares bem, por exemplo, na noite, e tiveres uma boa carga de nutrientes, pá, claro que não vais estar no teu pico de forma, porque acredito que não estejas no teu ponto máximo metabólico e anabólico para treinar, por exemplo, um treino de pernas. Mas, por exemplo, se for um treino em super sério, pá, eu acho que não é errado, mas tem que se perceber se tem sentido ou não. Tem que se perceber se tem sentido ou não. É isso que eu te ia perguntar. Tu achas que é possível fazer um treino de intensidade de pernas em jejum? Ó Tiago, não sei se tu te recordas, eu treinei contigo uma vez e estava a fazer jejum intermitente e treinei bem. E, atenção, tu melhor que ninguém, o que me quebrou era o ritmo, o volume de treino que estávamos a ter e o pouco descanso e não foi falta de energia. Foi precisamente o meu volume cardíaco não era aceitável para estar naquele volume de treino. E não foi porque eu não tive queda de tensão nem nada. Eu ficava com o ritmo cardíaco muito alto e ficava com ansiedade não quando conseguia respirar. Foi só isso, tu se deves te recordar e eu fazia jejum intermitente, ou seja, eu só ia comer por voltas das 4 da tarde. Nós treinámos ao meio-dia. E digo-te mais, tenho um atleta na Suíça, estamos a falar que já tem os seus 44 anos, claro que não é culturista, mas anda no padrão de um menos físico muito bem condicionado. E só treina com, pronto, é o sistema dele, eu é que me adaptei ao sistema da dieta dele, que ele não podia mudar de sistema. E faz jejum intermitente, a primeira refeição é às 13 da tarde e treina às 7 da manhã. Ok. E eu fiquei impressionado, fiquei impressionado. É assim, claro que são pessoas que se calhar na primeira semana e segunda e terceira andaram ali aos papéis. Mas, oh Tiago, isso posso dizer pela sensação que eu tenho. Eu achava, eu era daquelas pessoas que era quase impossível ir treinar sem comer. E eu percebi-me que as minhas, e eu estou a falar por mim, que já não uso anabolizante, já não tenho objetivos hipertróficos, não tenho aqueles objetivos que um atleta normal tem. Uma pessoa normal, que goste de treinar, que tenha um objetivo até que seja perder massa gorda, não acho errado fazer, por exemplo, treinar com uma dieta, com um jum intermitente. Não acho que seja desproporcionado. Ok. E tu, Francis, o que é que tu achas? Olha, antes de mais, eu acho que o corpo humano é uma máquina incrível e adapta-se às situações. Eu nunca fui adepto disso para mim, porque psicologicamente acho que isso ia me afetar um bocado. no sentido de não ter comido e vou treinar. Mas eu também acredito que se eu não tivesse outra hipótese, ou fosse a maneira mais viável para mim, vamos imaginar que eu entrava ao trabalho às 9 da manhã, e eu não queria acordar tão cedo, queria ir treinar logo e preferia comer depois, eu acredito que se calhar, e isto de vir em conta que eu estava a dizer com uma máquina fantástica, é que ia-me custar se calhar nas primeiras semanas, nos primeiros 15 dias, mas depois o meu metabolismo ia ser habituado a isso. Em termos de performance ou não, eu acho que depois tudo tem de ser ajustado consoante o objetivo e a estratégia de cada um. Por exemplo, porque não carregar mais, não devia carregar mais, é comer mais, ou ajustar mais a alimentação na fase final do dia anterior, já que vais treinar em junho no dia a seguir. São estratégias. E eu, por exemplo, como alguém disse, eu também conheço um atleta muito bom, ainda há pouco tempo teve, eu não quero estar a dizer o nome, mas já há pouco tempo teve resultados muito bons, e eu também sei que ele comia, a primeira refeição dele era às 3 da tarde, portanto, eu só começava a comer às 3 da tarde, a gente fazia carne de manhã, de manhã... Tiago, e podemos avaliar isto até pela parte hormonal. Tu, enquanto estás sem, neste caso, não te alimentas, o teu cortisol à partida está mais alto. Por consequência, a tua testosterona também está mais alta, de certeza, e a tua hormona de crescimento. Por isso, não é desproporcional tentar tirar proveito desse estado, não é? Porque nós sabemos que o nosso pico de testosterona será por volta das... É lógico que pode haver diferenças, mas normalmente é sempre no pré-acordar, e a hormona de crescimento também. Claro, o cortisol também é muito catabólico, e é o oposto ao anabolismo que nós queremos, mas se nós pensarmos que depois desse tal litro de treino em geral, nos alimentarmos convenientemente com os nutrientes certos, com os temings certos, não acho que seja desproporcional. Claro que se pode interpretar, porque nós temos uma cultura que nos ensina sempre a comer, ter alimento antes do treino, mas, por exemplo, se tu és um atleta que já não tens objetivos de elevar o teu físico, ser muito competitivo, ou não ser competitivo e só te manter, acho que, aliás, deve haver muitas pessoas que treinam logo pela manhã cedo, e que saem de casa a comer uma aveia e comeram proteína e não sei o quê, e vão logo treinar, e aquilo que comeram ainda não está, de certeza, disposto na corrente sanguínea. E nem ao campo. Por isso... Eu gostava de vos dar a minha opinião. Eu gostava de vos dar a minha opinião, mas eu vou começar a falar, isto vai falhar. Vou tentar cooperar uma coisa, entretanto, deixo-vos outra pergunta para vocês falarem. Foi. Mas gostava de voltar a este tema, porque há aí visões interessantes. Ok. Limitações de um natural e desmotivação proveniente dessas limitações. Essa é fantástica também. Vou buscar só qualquer coisa para comer, deixo-vos com essa. Perceberam a pergunta? Diz tu, diz tu. Percebemos, por exemplo. Ou seja, quem é natural, se desmotiva ou não? Não. Ele fala das limitações de um natural. Ah, ok. De desmotivação que vem daí. Sim. Foi. Falas tu ou falo eu? Deixa-me... Eu vou-te dizer. Eu durante mais... Sei lá, 10 anos. Eu acho que treinei 10 anos sem usar química. Por isso, treinei sempre muito. Tinha sempre objetivos de treinar sempre bem pesado. E nunca me senti desmotivado, porque eu sentia-me sempre bem a treinar. Nunca tive faltas de força. Não crescia tão limpo como percebi que depois do uso era normal. Sujeitava-me, por exemplo, para secar, sujeitava-me a perder um bocadinho mais de massa. E a única frustração à resposta do Tiago é, quando me apercebi que havia pessoas que iam, começavam a treinar e passado meio ano, estavam com um físico com um porte maior do que o meu. Mas também, depois, por outra desvantagem, eles tinham o que eu não tinha. É que eles perdiam tudo muito rápido. E eu o mantinha consistente no físico. Pronto, mas basicamente, treinei muito ano, muito ano, sem tomar nada. Não era objetivo. Naquele momento não era objetivo. Depois foi um objetivo meu. Faço atento a uma pergunta que tens mais criança e acompanho os atletas há mais anos. e é uma pergunta que surge muito e há respostas muito diferentes. Acredites que há um limite para crescer natural ou acredites que existem para uma evolução por pouco que seja? Não, eu acredito que cada vez é mais difícil crescer. Eu não acho que haja limite. Não acho que haja limite. Natural. Acredito que tu consegues crescer, mas quanto mais vais crescendo, a probabilidade de conseguires ir evoluindo vai diminuindo. Ou seja, eu conheço atletas que se dissesse... Não são atletas porque eles não competem. Para mim são como se fossem atletas porque fazem aquilo como se fosse um guai a competir e não competem. Tu ficavas espantado se ele dissesse que toma. Mas estamos a falar de um rapaz, que é um rapaz que é um homem que já treina há 30 anos, que tem um biotipo físico que não é daquelas pessoas que ganha gordura. Estás a perceber? O biotipo dele, ele come compulsivamente, porcarias e tudo, e mantém-se sempre seco. Se ele alguma vez tomou, eu garanto que não, conscientemente. Ou seja, eu conheci pessoas que achavam que, por exemplo, não é o tempo do epistabol, de certeza, pois não. Do? É epistabol. Pronto. O epistabol era um suplemento. Era um suplemento vendido com rótulo, com frasco, como se fosse um suplemento. Ah, e aquilo tinha pró-hormonais lá dentro. Porque aquilo dava ganhos que eram incríveis. Quem conhece o epistabol, de certeza deve se lembrar disso. Se acabava em volta. Mas aquilo era vendido como suplemento. Estava nas prateleiras. Depois foi analisado e começou a ser proibido. Imagina-te, já que 3D desta era, aquilo era só que o Jack 3D era mais pré-treino. E até há pessoas que se cavam. Aquilo não. Aquilo era para ganhos musculares, tinha anti-aromatizantes, tinha anti-histrogênicos, tinha isso tudo. Era um mix de vários compostos lá dentro. E se calhar até tomou aquilo. E achava que era porque era suplemento. Mas ele saber que tomou, não tomou. E tenho mais dois. Um compete, outro não. O que compete, compete em França. Até já competiu nesta nova... Não é nova, aquela já antiga. Eu chamo-me nova porque nós não estávamos habituados a ver. Que é uma federação natural. Ah, e eu digo, eu não ligo que toma nada, mas a verdade é que ele é a própria opção, não vai tomar, mas nota-se que há ali alguns que se não tomam são fricos da natureza, não é? E depois há esta coisa controversa. Tu já ouviste dizer que o Rony Coman na primeira prova competiu... Sim, nunca tomou nada. Se é verdade ou não. Se é verdade ou não, não sabemos. Mas é certo que a maior parte das pessoas que o conhecem dizem que ele nunca tomou. Na primeira prova. Que ele era dotado genético. E tens o Caio Green também. O Caio Green também. Tens o Caio Green. A primeira prova que fez era natural. Ah, isto é mais que sabido que a genética é o ponto número um, não é? Para produzir principalmente a nossa minoridade. É a predisposição, não é? É a predisposição. Mas então quais são as limitações de um natural? Tiago, é o que eu estava a dizer aqui ao Francisco. Eu não acho que haja limitações. A margem de progressão, conforme vai aumentando os anos, diminui. Mas eu não acredito que haja limitações. Acredito que com o tempo a margem de progressão vai diminuindo só. Talvez não se refira à limitação. Foda-se, isto não me passa. Talvez se limita a... Ele se refira... Graças, não consigo. Não consigo. Eu fui buscar uma gemada com açúcar. uso limão na minha garganta e que agarjei. Mas isto é igual. Faz. Sabe o que é que tu faz, Tiago? Tu vais colocando os pontos. Aí tentas fazer frases mais curtas também para... A questão é assim no papel e depois faz assim. Não, ou dá só os pontos e nós vamos falando, não é? E se houver aí algumas perguntas que seja possível. Se não é possível, a não é malta a fazer perguntas. Darem algum feedback. Ok. Responderam então a essa pergunta das limitações do natural e a desmotivação? Sim. A desmotivação acho que é aquela situação de toda a gente. Começa a haver os outros que não têm o mesmo objetivo que nós. Passar três meses, começar o ciclo. Estão maiores do que nós. A desmotivação são as outras pessoas que não levam da mesma forma ou o pensamento da mesma forma que nós e conseguem usar os ativos muito mais rápidos, mas... Mas era só essa. A desmotivação é a gente ir a andar e ver a ele toda a passar por nós a correr de lado. Tem a ver sempre com o pararem-se com os outros, com o facto de não estarem... É quase um sentido sem desvantagem, não é? Mas é uma opção própria. Mas, Francisco, eu posso dizer que esses mesmos que faziam isso não treinavam pesado como eu. Nem aguentavam treinar comigo. Ou seja, claro que eu também tinha mais maturidade e mais anos e mais força de treino. Também deve-se por essa razão, não é? Mas eles, em termos físicos, estavam mais evoluídos do que eu, mas não tinham a armadura que eu tinha para suportar também a adversidade do treino e as frequências e o tempo. Se calhar eram desenvolvidos mais fisicamente, no aspecto visual. Mas dentro da máquina não tinha um motor, não é? Com quantos quilos tu começaste a ciclar, Francisco? Eu não sei. Sei que a primeira vez que usei ganhei 7 quilos. Em 7 anos, provavelmente. Mas tinhas que... Já erras? Eu vou-te explicar como é que eu vou escalar a data. Eu sei que a minha primeira prova eu não usei nada. Na minha primeira prova, que foi o original Débora. Portanto, em 2016, acho eu. Foi a minha primeira prova. E depois, na segunda prova que fiz, no ano a seguir, que fui à Maia. Acho que foi em 2017, Power Expo. Aí sim, foi a primeira vez que usei. E sei que aí ganhei alguns 7 quilos. Não tens muito tempo de química? Não. Não tens muito tempo. Fiz antes de meios. Ok. Nem nunca fiz... Acho que não tenho uma... As pessoas acham, às vezes, pela prestação ou por aquilo que eu apresento, que já usei muita coisa ou que já experimentei muita coisa, mas pelo contrário. Há muita coisa que eu desconheço e sempre usei dados muito baixos. Sim, sim. E eu sei disso. Pronto, sim. Sim. Ok. Uma pergunta. O açúcar, o corpo pede ou serve só para saciar mentalmente? Posso. Então, olha, é engraçado que o açúcar é muito comparado com a cocaína, por ser extremamente aditivo. O açúcar, eu acho que... Eu acho que não, isso está mais custodado. É quanto mais tu consomes, mais o corpo te pede. E eu acredito que... Acredito não. E eu sinto isso, que é... As primeiras vezes que começamos uma dieta de cut, quando largamos tudo o que é adicionado açúcar, ou tudo o que é 7 mil, aqueles 10, 15 primeiros dias de adaptação custam muito, o corpo pede. Mas depois tu entras ali num steady state que já não pede, já não sentes falta. E depois basta um dia, à meia da dieta, tu comeres um chocolate ou fazes algo que é o suficiente, que aquilo parece que está lá um bicho de dente que começa a apadir novamente. Portanto, eu acho que o açúcar é extremamente aditivo. Cria muita adição. E só custa deixar de o fazer, só custa deixar de o usar, ou para não... para não sentir isso, Diba. O que é que, Albinas, estou ali. Eu acho que tem as duas vertentes, tem as duas vertentes. Açúcar, se for interpretado como o açúcar simples, é como o Francisco diz, mas nós temos que perceber que tudo que seja um... Eu não falei na questão da fruta, atenção. Vocês podem descortar, malta, ok? Isto não temos que... Claro, claro. Estava a falar disso. Não, não, não. A minha opinião concorda num aspecto. Quando o açúcar é simples, quando é simples. Porque eu considero açúcar várias fórmulas. Formas de carboidratos, que depois se transformam em açúcares simples, complexos, seja o que for. No que diz respeito ao açúcar simples, sim, concordo. Eu digo também que se torna um bocado um vício, até porque liga-se muito à serotonina e à libertação de serotonina e saciedades e assim. Quando se faz, se transformam, por exemplo, carboidratos em açúcar na corrente sanguínea, mas não da mesma forma que é o açúcar simples, pode ser, pode não ser assim. São respostas, são respostas que tu pensaste nas perguntas, porque sabes que elas são, são respostas que linearmente nem sempre se vão ligar. Vocês viram a entrevista do Chad Nichols com o Fuda Biad? Vi, 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 vi. A preparação do Rami? Ok. O que é que tu, o que é que sentiste quando... Eu ouviste o Chad falar sobre aquilo que foi a preparação do Rami, quão custosa foi, aquilo que ele sentiu nas últimas semanas, e aquilo que lhe tentaram dizer a respeito a respeito de ele se sentir extremamente fraco, de ele se sentir extremamente depletado, e quem estava ao redor dele disse-lhe que devia ir ao médico, ou que alguma coisa não estaria bem, e aquilo que o Chad fez foi retirá-lo justamente do sítio onde estava e metê-lo em casa de Dennis James, alguém que já... O Chad Nichols é conhecido como o preparador adiante da morte, não é? Eu não ouvi o podcast ou o direto, mas calculo que isso... Não, eu vou concluir o que o Tiago estava a dizer, mas diz, Tiago, diz. Cego, cego. Eu não consigo. Eu vou dizer, no fundo, eu como ouvi e sei o que é que tu vais dizer. O que eu entendo, Tiago, e estou, ando há muitos anos, e estamos há muitos anos neste esporto, é que já ninguém vai ao nível que vai o Igarami. Já não há atletas a ir àquele nível. Porque tu, eu sei que tu foste e vais, mas quando tu dizes, e recebes um atleta teu, e tu olhas para ele, e sabes que ele ainda não está no nível, e ele já se está a queixar, tu já estás com pena de dizer, olha, vamos ter que apertar mais, porque eles não vão aguentar e vão soltar fora. O que ele estava ali a dizer, Tiago, isto é porque eu te disse, eu gravei, gravei essa parte, e normalmente em Rio, para alguns. Aliás, o que o Charles Nichols disse, eu vi um podcast com o Dave Palombo, o Farik Mubarak, o Milo Sarsev, quatro ou cinco deles, e estavam a comentar do que era o Old School. Pronto, aquela conversa normal que agora se fala, os anos 90 e o de agora. E o Farik estava a dizer que já ninguém vai ao nível que eles iam. E o Dave diz, e aliás tu conheces o Dave, tu só sabes quando estás bem, quando deixas que vais morrer. Tu não vês atletas de agora, pelo menos na nossa geração, e com quem trabalhámos, a ir a esse nível. Porque não é possível. Alguém que vai a esse nível não quer saber de redes sociais. Não tem cabeça para as redes sociais, não tem tempo para andar a brincar, nem a correr de saltar, nem ir ao cinema, fazer companhia e ver a namorada a comer pipocas, porque não quer ver isso. E é o que o treinador do Rami, que esquece-me agora o nome, disse, se não fosse tirá-lo daquilo ele não ia aguentar. E é o que acontece com a maioria dos dias deles de hoje, que na realidade é quase, pá, não é o que eu digo já, quase sub-humano, tu passas aquela parte, é o teu cérebro já vai-te comer o teu pensamento. E se mais te pela, já volta. Claro, e depois o meio ambiente em que estás inserido, não é? Porque o colega dele estava a ligar para o chá de dizer, olha, que ele vai morrer. E ele diz-lhe, medula o ritmo cardíaco. Ah, está bom, deixa eu estar, ele aguenta-se, ele levanta-se. Ele levanta-se. Foi assim, basicamente, o que ele quis dizer. E é o reflexo que nós hoje temos aqui. Então, eu recebo imensas pessoas que vão lá a sexta semana, ainda faltam 10 ou 12 ou 13 e já se estão a lamentar. E, pá, pronto, este é o meu trabalho, eu também tenho que os ouvir, tenho que tentar explicar que não vai melhorar. Isto não vai melhorar. Ele, ou pensa naquele momento em que está a falar comigo, o que quer na realidade ou mais vale parar agora? Porque eu não vou andar com ele às costas, posso dar aquelas palavrinhas de conforto, mas não vou fazer as coisas por ele. Se tu queres mesmo isto, tens que ir lá. E, aliás, eu nesta preparação para o Olympia lá em baixo, tive dois ou três que, pronto, não é importante o nome, mas que foi lá competir lá em baixo. E já tinha competido comigo três ou quatro provas. E ele acabou-me dizer estas últimas semanas que já não se sentia assim. Ao ponto de estar mesmo... E eu disse, olha, que ainda podíamos apertar mais duas semanas. Tivemos uma conversa desta semana e disse, olha, que ainda íamos apertar estas duas semanas. A opção que eu tive foi de não quis apertar tanto para não ficar com a perna um bocadinho mais mirrada, de estar ali um bocadinho mais em sintonia com o tronco. Porque, estás a perceber, mas ele está preparado para que se eu tiver que apertar, ele aperta. Mas ninguém, já muito pouca gente aguenta isso. Muito pouca gente. Já chegaste a esse... Francisco, já chegaste a esse ponto de sentir... Eu acho que já cheguei a esse ponto, mas também acho que, não tanto a regularizar, acho que cheguei só por a ignorância minha. O que é que eu quero dizer com isto? Na minha primeira prova, eu fui ajudado por uma pessoa que se deu como conhecedora deste esporte e que sabia o que estava a fazer e que me disse que me ajudava. E eu, na altura, não sou conhecida da nossa samba. Uma pessoa que eu ensinei no ginásio, que andava de vir há muito tempo e que me quis ajudar na minha primeira prova, porque percebeu que eu tinha essa intenção de um dia querer competir. E que me ajudou. E pá, eu posso lhe dizer que eu, durante três meses, eu tive... Eu acho que só comia frango uma vez, que era o almoço, com batata doce, e o resto do meu dia era toda peixe, a pescada. E eu estive assim durante três meses. Eu só aguentei porque eu achava que tinha que ser assim. Não é que não tenha que não ser assim. Mas não era preciso aquele extremismo todo. Eu fazia cardio em junho, eu fazia cardio pós-crânio, eu fazia cardio à noite. Eu sou um gajo já magro por mim, era magríssimo na altura, dava algum peso de 60 quilos. Tenho que prova, falta essa prova. Daí o teu medo. Daí o teu medo de ficar pequeno numa face corta. Epá, não sei se é isso. Não, eu sempre gostei muito e aprecio o shape. Por isso é que o que eu aprecio, gostava de me ver nessa pele, não é? Mas temos sempre uma imagem onde se queremos espelhar. Eu sempre adorei o shape de mentes físicos, o mentes físico cheio, o mentes físico grande, o mentes físico a fugir para o frio. Eu adoro Kim Angel, por exemplo, que já está a começar a sair um bocadinho fora do padrão, não é? Eu adoro esse tipo de shape. E o meu medo é sempre esse, é me errar demais, perder aquilo com o que eu batalho durante os meus offers todos, que tenho muita dificuldade, que é ganhar peso. E eu faço aquilo que for preciso, se me mandarem comer relva, eu como relva. Mas é muito difícil para mim ganhar peso e dir o meu medo. Mas, voltando atrás, eu passei por isso simplesmente por desconhecer o que era preciso fazer, achar que era isso que toda a gente fazia, natural também na altura. Epá, eu usava um corpo polimístico, eu lembro-me que era um autentico bicho do mato. Eu lembro-me que até me deixei de ir às aulas, à favor do lado. Eu simplesmente fazia aquilo, não falava com ninguém, eu não jantava às vezes com os meus pais, enfiava-me no quarto, eu ouvi o meu irmão mexer num coiso de bolachas na sala, aquilo fritava-me a cabeça. Portanto, isto é um estado que se atinge mesmo de sofrimento máximo. Eu acho que, e terminando rápido, que, como o Ali estava a dizer-lhe bem, já ninguém quer chegar a esse ponto, já ninguém está disposto a sofrer, porque existe todo um mundo à volta que tem que ser gerido, e se tu tiveres nesse ponto, tu não consegues gerir todo esse mundo à volta. Não consigo gerir parte de familiar, não consigo gerir parte do trabalho de quem trabalha, não consigo gerir parte das redes sociais, porque tu não vais ter cabeça para isso. E as pessoas também já não estão dispostas a isso. E depois já se sabe tanto, já se conhece tanta coisa. Eu acho que a malta cada vez peca mais na parte da dieta. É mais livre na parte da dieta. Há mais as merdas dos molhos geras, vidas zero, não sei o quê. Acho que isso tudo vem comprometendo as dietas e por isso também vem mudando os físicos. Só que concordo. agora, a ver se eu consigo falar. Fala devagarinho, com calma, baixinho. Tu achas, e isso é uma pergunta para os dois, que o facto de sentires vazio traduz-se realmente num físico que esteja vazio em cima de palco? Ou seja, essa imagem que tu tens na cabeça, este é mais polio porque ele lida com isto, com certeza. Tu não concluíste a resposta e já está votado. Ok. Mas a ver se eu consigo fazer. Eu também sei o que ele vai dizer, mas eu sofro muito disso. Mas vai continuar. Ele sabe. Esse físico que a gente vê cheio, como é que eles se sentirão antes de subir a palco? Eles sentem-se realmente cheios. É porque eu dou-te a minha, dou-te o meu exemplo. Sempre que eu me senti, aliás, antes de eu subir a qualquer prova eu nunca senti que estivesse pronto nem cheio. Pelo contrário, se eu pudesse seguir ali se eu tinha que subir ou não, eu iria dizer que não. Diz que não. Entretanto, depois vejo as fotos e os vídeos e comparo com fotos e vídeos em que eu acho que me sinto cheio e fogo e nem de perto eu estou com essa condição e fuma-se que estão em cima de palco. Entendes? Quando eu me sinto mal é justamente quando eu estou melhor. Já tivesse a conclusão também de fotos e vídeos que eu tenho vindo a ver. Por que é que has a ter essa conclusão? Mas tens de concordar psicologicamente para um atleta quando se vê nessa fase pensa que está a correr mal, pensa que está uma merda, que está magro, que está a perder tudo, que vai aparecer assim. Ele acha que vai aparecer assim e eu contra mim falo que eu sou esse alguém, eu sou essa pessoa. Eu acho a resposta que eu vou dizer ao Tiago a primeira é muito óbvia. Se nós soubéssemos para nós não precisámos de ninguém que nos ajudasse. E eu acho que o Tiago tem conhecimento suficiente para se preparar mas não se consegue ver ele próprio. Ou seja, ele paga alguém que eu veja a ele. Porque se tu vais competir e te preparas a ti dificilmente consegues fazer uma coisa em condições. O que é que isso quer dizer? Os teus olhos os teus olhos e o teu cérebro vai-te complicar tudo. E em relação ao que o Tiago estava a perguntar é assim, é lógico que eu tenho muitas pessoas e as pessoas não fazem ideia do que está vazio. Não tenho a mínima noção. Não tenho a mínima noção. E pá, e depois é uma fórmula do cérebro deles e da resposta que eles nos ajudam quando eu lhe perguntei como é que estou de santo? Ah, eu sinto-me bem e tal, mas sinto-me vazio e tal, e não sei o quê, não sei o que mais. E eu disse, está bem, ok. E eu, Tiago, eu sou um gajo às vezes um bocado perspicaz e às vezes até faço muitas coisas. Então eu tenho uns testezinhos que são umas palhetas que medes a palheta dentro da orina e diz-te que o teu estado cetogénico, que o teu estado de cetose. Aqueles que começam a ser teimosos, eu pego nessa palheta e mando-os mijar para o copo e mando-os pôr lá e depois aquilo tem um, digamos um, várias cores. Aliás, aquilo não é só para o estado cetónico, tem várias bilirubinas, é tipo um testezinho que eu sorripei aí num hospital. Pronto, e conclusão, quando eles começam a ser teimosos demais e eu digo-vos, olha, vai à casa de banho, mexe aqui para o copo, vamos por aqui e depois a gente fala, nenhum me deu o estado, no estado cetónico. Ou seja, eles para chegar ainda àquele nível tinham que estar para aí três dias sem comer. Essas pessoas não têm, claro que é um estado mental, é um estado que o corpo deles lhes dizem a eles próprios que estão vazios e que estão assim e que estão assados. E que na realidade acontece muito, é que, repara, eu tenho atletas que se queixam tanto antes de entrar num palco que estão assim, que estão com o cedo, que estão com fome, estão com isso, com aquilo, e quando ganham andam ali duas horas a tirar fotos que nem se lembram de ter que beber alguma coisa, tem que ser eu a lembrar, olha, bebe isto, olha, eles nem se lembram de você, isso é o estado mental deles. Ah, sim, sem dúvida. Tu associas corpos cetónicos ao estado de depressão do atleta? Sim, quando tens, quando o estado cetónico já está muito alto, quer dizer que já eliminaste a maior pau, ou seja, o teu corpo já está a carburar, digamos, músculo, e é porque quando queimas músculo já começas a não ter muita energia, muita energia. estamos a falar de um estado severo de catabolismo. Claro. Ainda assim, tu acreditas que não é possível estar dupletado, ainda assim, não teres corpos cetónicos? Não, não, exato, mas eu, para lhes provar, para lhes provar que eles ainda estavam muito longe de dizer que já estavam a queimar músculo, ou que já estavam a perder músculo, estás a perceber? No fundo, o estado cetónico nunca está a dizer que estivessem depelados, não é? O que eu quero dizer é que eles começam aquela coisa, já estou a perder músculo, já estou a perder músculo, e se tu só começas a perder músculo num estado severo nesta fase de queima da cetose está muito alta, aí é que realmente sim. Agora, é uma forma de eu, no fundo, tentar-lhes fazer parecer ou entender que não estão nesse nível, não é? Mas, claro que eu acredito que os atletas hoje em dia, ó Tiago, nós não enchemos o músculo quando comemos carros, tu podes não comer carros e teres o músculo, não digo completamente cheio, mas, assim, nós podemos converter proteína em a neoglacogénesis, Tiago, tão simples como isto, claro que não, não se consegue atingir o estado igual dos carros, mas se tu tiveres fontes proteicas altas, fontes de gordura, nutrientes que tu consigas trabalhar e treinar, aliás, quando começas a não ter carros, todos os teus aminoácidos começam a ser convertidos em algum glicogénesis muscular, claro que não quem é que é que eu não sei se tem relação com isso, mas eu pessoalmente falo que nos dias em que estou low carb ou mesmo zero carb, eu preparava a sua vida, eu fazia dias de 3, 4 dias de zero carb, era nos dias que eu me sentia melhor, mais apto, com mais pano e mais cheio de treino. Claro. Claro, daí a teoria do problema com a cetogénica, que é preferível ir a cetogénica do que low carb, eu não concordo, mas a nível de sentires bem, sentes-te melhor sem agregados, propriamente com quantidades baixas. Tiago, eu vou-te dizer coisas que eu testei e fui-me apercebendo, mas involuntariamente. Quando eu como carbos, porque eu fazia 6 dias o jejum intermitente e havia um dia que eu comia tudo, o dia todo, no domingo, eu na segunda-feira não conseguia treinar bem, cheio de sono, assim meio burro, não vou dizer meio burro, mas apático, apático mesmo, assim... É o que sejam todos nós quando estamos em fase de luma, francês, concorda? Eu sinto-me assim. porque eu acho que lá está, quando também tens muitos carbos também torna-se, a insulina é sempre muito mais libertada, torna-te muito mais lento, um bocadinho mais... A palavra está-me a fugir a... Letágico, é a palavra certa. Ficámos assim por isso. Eu fui-me percebendo que também nos dias em que eu treinava melhor era quando tinha menos carbos, e os dias que tinha mais carbos. Mas eu tenho, e esta perspectiva é que eu tenho atletas que é curioso, tenho atletas que ficam letárgicos e os melhores treinos. Aquela teoria de ah, hoje é dia de pernas, vou comer muitos carbos. Não, não concordo. Em todos os atletas não é o melhor. Eu, por exemplo, tenho atletas que se lhe der muitos carbos no dia de pernas, por exemplo, que treinem pernas à noite, eles chegam à noite, estão muito ensonados, muito cansados, e se fizerem o dia alto, no dia anterior à perna, é o melhor treino que têm a seguir. Eu ando assim agora. Cada físico é um físico, cada físico é um físico, cada pessoa é uma pessoa, mas a maioria deles fica... Clicogênio muscular, quando a gente come... ainda desce. Enche o glicogênio muscular. E é isso que vai ser usado... Ah, foda-se. Que merda, não é? E é isso que vai ser usado no dia seguinte. Portanto, nós, quando vamos treinar, acabamos por usar maioritariamente glicogênio muscular. E um pouco daquilo que foi comido anteriormente ao treino. Há bocado a malta que fazia a jejum da manhã. Exatamente, exatamente. Quem tem uma refeição à noite, rica em hidratos de carbono, terá glicogênio muscular suficiente para suportar um treino? A minha questão aí será... Ou será... Terá a ver com a intensidade que se consegue colocar. E estou a falar de treinos de alta intensidade, não estou a falar de treinos de alto volume, ok? Em que estamos a lidar com cargas máximas do estilo de treino que tens agora. Mas é um pau dois piques, eu acredito, porque tens combustível, mas é um combustível que te deixa sem vontade, cansado, sonhento e parece que não traz vontade para treinar. Eu, quando estou a comer muito, sinto isso. É tal que... Há petidão? Eu sempre que treinei em jejum, eu já o experimentei, obviamente, nunca consegui ter um rendimento bom quando comparado com o rendimento que tenho agora, por exemplo. Eu nunca o fiz. E sempre que o fiz em jejum, eu tive quebraste tensão, pode ser individual, pode ser apenas uma questão individual, mas eu não tive uma experiência muito boa com o treino em jejum. Daí eu ficar sempre um pouco reticente sobre a utilização do mesmo. Mas, agora com o Chico, quando diz que o corpo se adapta a tudo, isso é uma verdade. E tendo em conta que o que vamos comer a seguir vai acabar por encher os nossos toques do glicogênio, não terá, sim, tanto impacto negativo naquilo que seja a nossa recuperação. A minha dúvida trata-se só apenas do desempenho enquanto treino em jejum. Que merda, pá! Eu gostava muito de falar sobre isto. Há aqui uma referência que temos de ter em consideração. Claro que tu, por exemplo, Tiago, estavas a citar que fizeste alguns treinos. É lógico quando um atleta com o teu volume na primeira semana vai andar sempre às aranhas. É ponto 100. Depois de te habituás. Aqui a questão é porquê é que também não tinhas tão bons desempenhos quando fazias jejum? Também há este facto que podemos esquecer. Normalmente, eu não sei se é o teu caso, mas quando vais treinar levas sempre BCAAs, creatina, betalanina, outros vão com pré-treino. Não é o teu caso. Por isso, podemos tirar este elemento daqui. Mas há muitas pessoas que dizem ah, eu não consigo treinar bem. Claro, olha, não tomam cafeína, não tomam isto, não tomam aquilo. Eu acredito que depois que tu criares e ensinares o teu cérebro ou o teu cérebro a entender que ia funcionar a treinar sem nutrientes daquilo, pronto, válidos daquele momento, acho que acredito. Agora, é lógico, eu tenho esta certeza, nunca são treinos num padrão nem num limiar, nomeadamente no que diga a perna, porque são volumes de treinos mais intensos que precisas de uma força física muito maior, porque normalmente são multiarticulares que necessitam de uma capacidade de energia muito mais alta. Porque se for ombros, peito e braços tu consegues fazer bem metes costas e metes pernas a reias. Eu ontem fiz pernas neste estilo de treino que tu tens e fiz light press com 600 quilos para fazer 6, acabei por fazer 20 e eu estava bem alimentado, estava bem alimentado, mas aquilo que senti a seguir foi não conseguir fazer absolutamente mais nada e se eu estivesse sem comida ali eu teria ficado num estado grave. Porque o nível que me coloquei de intensidade requer combustível e só combustível de uma refeição que foi feita 8 horas antes, mesmo estando a dormir, a gente já acorda com metade do nosso glicogênio, com metade e com as nossas reservas de glicogênio. Por isso é que eu digo é difícil colocar a devida intensidade num treino desses, acho eu. Mas agora, malta capaz de tudo. Temos a certeza, Tiago. Mas olha, dou-te um exemplo agora. Com esta pandemia, a maior parte das pessoas podem treinar em casa, nenhum deles vai atingir o nível de fadiga e de o nível que tu levaste para o teu treino. Não, obviamente que não, falta para isso. Claro, ou seja, podia ser interpretar até aqui numa situação de fazer um treino deste, olha, aproveita de fazer em junho, se calhar vais queimar mais alguma gordura do que ao normal, espera mais meia hora ou quarenta minutos pós o treino para não te alimentares logo, deixa ver como é que o teu corpo se evoluciona, o que é que é. Não acho que tivesse maus resultados. Então deixa-me perguntar, Tali, tu achas que o treino em junho, neste caso de musculação, vai permitir a lipólise, queima de gordura? Acredito. Mas nós, para o treino de musculação, usamos maioritariamente glicose e a coligiene. E isso seria possível outra vez? Seria possível através de o uso de aminoácidos e transformá-los em glicose, portanto, o processo de neoglicose, neoglicogênese. E nesse parâmetro, se nós vamos usar glicose, vamos usar aminoácidos que estão dentro do nosso músculo, onde é que entra a parte de lipose, lipose, lipólise, como há como há perda de gordura quando fazemos musculação. Entendes? A catabolização. Sim, eu entendo. E a resposta, pelo menos, é a resposta que eu penso. Eu não te estou a dizer que são estudos feitos por mim, que eu não fiz nenhum estudo. É naquilo que eu acredito, é que o teu corpo tende a compensar-se e tende a compensar-se de uma forma mais, em termos hormonais, porque é um processo hormonal, ou seja, quando acordas, mantendo um... Pronto, quando dizemos treinámos em jejum, quer dizer que não tenhamos comido anteriormente à noite, é em jejum porque estivemos a dormir. Durante o dormir, se tu fizeres um teste de índice glicémio, a maioria das pessoas anda os 70 e os 80. O que é que acontece? Quando fazes um treino de musculação, usas, na maioria, e não é na maioria, é na maioria mesmo, energia vinda dos carros. Mas temos que ter em consideração que nós também temos energia hepática, neste caso, glicogênio hepático, que será o que nos vai suportar um pouco a reposição. Ou seja, o que tu vais fazer é, pós-treino, e eu ainda acredito que pós-treino se deres mais de 30 minutos, vais dar tempo em que o teu fígado liberte alguma energia, porque é a forma, o cortisol vai estimular isso, porque o teu cortisol quando acabas de treinar nessa altura está no máximo e vai-te obrigar a libertar mais glúte com o gong, e de consequência vai fazer com que o teu corpo também... É lógico, Tiago, a queima de gordura pode ser um pouco mais acentuada. Claro que há déficit, mas eu estou aqui a considerar que eu não uso isto num coletorista que queira perder músculo, uso isto numa pessoa que tem alguma gordura adicional que queira queimar. Então eu uso essas fontes de gordura, essas reservas de gordura que serão convertidas futuramente como energia. Dizes-me, tem que ser mais pela libertação de glucagão que está associada à... Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. Ok. Ok. Só experimentando. São teorias, são teorias. Tiago, é aquela teoria que eu hoje estava a ler no estudo de ninguém consegue comprovar que o cardenjum esteja mais efetivo. Ninguém consegue comprovar. Atenção, os estudos, os estudos são todos feitos em pessoas normais e que nós batemos-nos nisto. E quem é que fez o estudo num culturista? E eu respondo assim porque já me questionaram a mim. Atenção que nós não queremos perder quilos, nós queremos perder tecido gordo. Aliás, queremos colocar a pele fina. E o que eu acredito, eu, Tiago, isto já discutimos mais que uma vez, é que eu não acredito que 40 minutos naquele cardio que eu vejo a maioria das pessoas fazer na bicicleta ou telemóvel que seja efetivo em queima de gordura. Acredito que predisponha o atleta a queimar durante o dia mais alguma coisa porque fica um pouco mais ativo. Queimar calorias eu não acredito. Primeiro que nenhum atleta chega àquele nível. Aliás, eu não estou a dizer nenhum. Acredito que há atletas que o fazem e fazem cardio na escada, Deus me livre, aquilo queima logo. Mas aquilo que eu vejo, o dia a dia dos meus atletas, ou a maioria deles ou que vejo nas redes sociais a pedalar na cona, esquece isso. Eles nem chegam a aquecer. Eu para acaso sou muito cético em relação a isso e eu não consigo fazer o cardio em junho. Por acaso, eu gosto de fazer o cardio em junho. Eu não sou sincero, não sou a favor daquilo que já li, já estudei, de que cardio em junho queima mais que o cardio. Já temos várias evidências que não demonstram isto. Como tu disseste, também não são em atletas de culturismo, são em pessoas normais, mas qualquer das maneiras eu digo só que faço a cardio em junho por gosto pessoal, porque para mim inicia-se o dia de maneira diferente, simplesmente. Claro, claro. Mas dizer que eu sou um bocado cético em relação a esse cardio que falas, que eu não consigo ir para a passadeira e sair de lá passar 30 ou 40 ou 50 minutos sem sentir que pelo menos tenho as costas choadas. se eu sair de lá igual como entrei, não estou a dizer com isto que se não soei não queimei, atenção. Estou a dizer que tenho que ter sentido um ritmo cardíaco elevado acima do normal e tenho que ter feito alguma coisa, porque também como tu dizes, estar ali a caminhar, a fazer um story e não sei o quê, eu acho que aquilo de efetividade tem zero. Nós já fizemos um vídeo, eu e o Tiago já fizemos um vídeo e já falámos sobre isso. E o que eu acho que é curioso é que o que é que é a interpretação do Cardinjum? A interpretação do Cardinjum é sobre uma performance cardíaca, ou seja, que serão 60% do nosso máximo cardíaco. Eu não acredito e aliás, aquelas pessoas que hoje em dia já têm todos aqueles relógiozinhos da Cone e tal, não sei o que mais e mandam-me, eu às vezes por curiosidade até tento fazer as contas e eu não vejo quase ninguém, eu não posso dizer que são todos porque há pessoas que são muito e não quero ser injusto mas as pessoas são as pessoas mais dedicadas. Eu vejo muitas pessoas mas vejo que eles andam a 90, 90 de ritmo cardíaco, 90, 100, isso não vai fazer nada. Então é essas pessoas, tu repara, como eu sou manhoso e quem me tiver a ver vai saber então porquê, eu ponho-os a fazer it de manhã. É controvérsio fazer, então quero que faça o quê? 20 minutos, 25 minutos de it. Calito em casa, abdominais, flexões, arranhanhei, um minuto de bicicleta, uma passadeira a correr. e fazem 30 minutos que são os mesmos 30 minutos ou se calhar 45 ou uma hora de tapete mas são muito mais efetivos que o it não te permite repousar tanto. Mas lá está, é sempre controvérsio, ou seja, tens que assumir uma responsabilidade. Quando pões alguma coisa fora do que é normal, há muitas pessoas até que já vêm de outros preparadores e tudo, tens de estar sempre a perder um bocado ali com a Bíblia que tens de explicar o que é, porque senão elas começam a dizer é muito difícil, é muito difícil só tão lado. É o que é. E tu, Tiago, qual é a tua opinião sobre o Cardinjum? Se conseguiste falar. Se conseguiste falar. Esses estudos eu já os li e os diferentes pontos de vista e a verdade é que conseguimos sempre justificar tudo com a ciência, mesmo aquilo que não acreditamos. Mas a verdade é que o Cardinjum foi feito pelos culturistas desde há muito tempo. E o culturista não é burro, se ele encontra uma forma mais fácil de fazer o processo ele vai fazê-lo e até hoje não. Calma. E até hoje isso não se verificou. Portanto, o mais comum acaba por ser sempre o Cardinjum. Se me disserem que essa pessoa por motivos de entrar a uma determinada hora um trabalho não conseguir fazer tiver que fazer em outra altura eu não vejo problemas nenhum mas a minha primeira opção vai sempre ser colocar em jejum. eu pessoalmente não gosto do IT em jejum pela mesma razão que não gosto do treino de musculação portanto o consumo o extrato energético é o mesmo mas a musculação é tão interessante que mesmo fazendo as coisas que supostamente são erradas acabamos por ter resultados e tu tens resultados já mostraste não tens nada que provar ali tu já mostraste resultados excelentes portanto significa que o que estás a fazer está a ser bem feito claro e o que eu estou a dizer também é adaptável cada pessoa eu tenho coisas a fazer cardio antes de dormir posso te explicar a teoria que eu tenho não quero dizer que seja aplicada a todas as pessoas mas por exemplo nós estamos aqui a falar do culturista mas quantos culturistas só fazem cardio em junho eu tinha os culturistas a fazer 3 horas de cardio e não é todas em junho é repartido quer dizer todos eles vão funcionar e eu não estou a dizer aliás eu acredito no cardio em junho eu sou como tu eu acredito na nossa ciência na ciência que nós temos anos e anos de estudo com a prática de tantos eu não acredito nos estudos que aliás não nos provam a nós que nós não temos razão eu defendo o cardio em junho os nossos estudos são feitos com os nossos próprios clientes claro e é a nossa ciência eu acredito no cardio em junho aliás todos os meus fazem agora eu às vezes adapto determinadas formas para 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 confundir ou para para estimular ou criar estimular diferentes fórmulas eu gosto muito por exemplo do antes de dormir pela pela certeza que vou depelar mais o a energia digamos na corrente sanguínea e quando entrar no sono vais entrar muito mais em termos muito mais baixos de calorias e vais queimar ou vais necessitar de mais calorias durante o sono e não mais vais ter vais ter queimar gordura é uma ciência que digamos que é a minha ciência não quero dizer que funciona ou não eu vou ajustando e não vou errando às vezes outras coisas às vezes nós erramos e às vezes não somos bem nós que erramos são as pessoas que não interpretam aquilo que nós pretendemos porque tu repara eu tenho atletas isto é fácil concluir eu tenho atletas que te levam muito bem e outros não tão muito bem tu achas que eu desaprendi claro que não claro que eu não desaprendi a diferença é que eu digo-lhes uma coisa e a interpretação que eu lhes diga é outra eles interpretam as coisas e fazem as coisas como eles querem porque eu não sou polícia de ninguém eu digo-te a ti Francisco tens de fazer 45 minutos nesta intensidade com a passadeira inclinada e tu podes inclinar a 1 e dizes está inclinado e eu pedi-te a 5 eu não desaprendo com ninguém se eu tenho um método de trabalho e esse método de trabalho eu não estou a dizer que não falho atenção estou a dizer que às vezes atletas estão em cima do palco que eu próprio olho e posso entender que não é o reflexo do meu trabalho ou seja eu olho e sei que houve ali falhas e não foram de certeza minhas porque as minhas foram trabalhadas agora é a forma de eu depois noto que há atletas que não aguentam tanto e não querem fazer tanto ou não se aplicam tanto ou não têm tanto tempo depois as circunstâncias da vida pronto mas vão competir na mesma mas estou a dizer que o que eu quero aqui dizer na realidade é que nós estimulamos várias formas de cardio e o que eu acredito é porque estou como o Tiago e como tu acho que acredito eu acredito é no cardio os outros são estímulos diferentes ele pode ser feito também em momentos como o pós-treino antes da última refeição depois ao fim e ao cabo fazer o que não fazer e temos que adaptar sempre para aquilo que a pessoa consegue incluir na sua rotina interessante que cardio pós-treino só tive um preparador que me colocou isso foi Ramon Ramon Gonzalez ele colocava-me cardio e cardio antes de dormir isto numa fase de hipertrofia era interessante ele colocava mais o cardio justamente para uma briga apetite e a dieta dele era super interessante e eu acredito Tiago muito do cardio que eu tenho e atletas claro que são atletas já com o teu volume com o teu físico já não é fácil se ele tomei muita comida se não se põe às vezes um cardiozinho porque repara há pessoas a comer 300 a 400 não é fácil as pessoas dizem parece fácil mas é quando estás ganado de fome quando não estás ganado de fome não é fácil uma vez ao dia não são seis é um dos meus calcanhares daquilos e eu neste tipo se fazes o cardio à noite não te interferia com o sono é que quando eu fazia o cardio à noite eu não exato é a resposta é a resposta que me faltou dar nem toda a gente pode há pessoas que acabam o treino e ficam cansadas e dormem bem e há outras que despertam então essas pessoas que despertam nós temos que interpretar que é assim se nós tivermos se eu tivesse só pessoas que fossem só atletas onde só fazem aquilo nós somos preparadores de pessoas que têm uma vida normal nós não temos atletas profissionais que a prevenção delas é aquela nós avaliámos e falámos destes e daqueles mas a verdade é que quando nós avaliámos o Big Rami ou o eles são profissionais daquilo nós temos o nosso trabalho temos filho, mulher, casa, vida tudo temos que fazer tudo e às vezes temos que adaptar a nossa rotina de vida e à rotina do treino e às vezes fazer dou-te um exemplo quem se levanta às 4 ou 5 da manhã tens que fazer cardio tens que levantar às 3 e meia foda-se não é para qualquer uma e depois tens que fazer mais cardio chegas ao ginásio treinas queres é vir embora para fazer as refeições e ainda tens que fazer cardio não é fácil então nós ajustamos e adaptamos mas isso é uma boa referência que fizeste nem toda a gente consegue porque fica muito desperta e não consegue descansar muito bem ok mais uma questão e provavelmente já está tarde ok está aqui um que pede para falar sobre a periodização do treino é um tema bem vasto para se falar ok uma pergunta para ti Ali tu fazes periodização do teu treino com os atletas? faço não fazia aquilo que agora tenho vindo a fazer que é um deload era muito raro fazer um deload não sei se se calhar interpretas bem o que é isto é dar uma semana de descanso ou seja nós estamos num volume alto de treino vamos usar alguns compostos e ali é uma semana que eu digo pessoal vamos descansar um pouco vamos reduzir o volume completo mesmo sem treinar nada não isso é quase impossível porque eles não o permitem e eu já nem eles digo isso porque o ideal seria isso eu tenho atletas que é muito difícil explicar-se que olha só quero que vás ao ginásio três vezes treinas uma vez pernas e está escrito mesmo no plano treinas uma vez pernas duas troncos são duas séries de dez reps para cada exercício só quero três exercícios de perna três exercícios de tronco ou seja no fundo é para eles irem dizer lá e baixar o volume de treino porque todos dizem ai eu estou bem eu estou bem aqui a questão é eles acham que estão bem mas o sistema nervoso central hormonal endóquina todos os sistemas estão e eu fui percebendo sempre que eu cometei erros e vou aprendendo e cada vez por exemplo nessa semana eu tenho detox e delude dentro do mesmo um que é mudo toda a dieta baixo o volume quase todo de comida e baixo o volume de treino mantenho o cardio e normalmente isso não pode ser perigoso para a máxima muscular não lhe oh Tiago eu quando digo baixo um bocadinho se calhar até pode ser benéfico eu dou-te um exemplo eu tenho atletas a comer 600 gramas de arroz e 300 de carne andas assim 6 semanas a 8 chegas a uma altura é aquilo eu estou a dizer tudo que eu faço é interpretado em função de cada pessoa eu tenho atletas que chegam a um ponto tens que baixar o volume de comida que ele vai ganhar mais músculo isso eu concordo vai ganhar mais músculo e é esse tipo de eu quando chego a essa altura claro que eu não faço isto uma vez por mês eu faço o delude e o detox é conforme é conforme o volume de cada um se está a usar isto se não está a usar aquilo eu dou-te um exemplo agora quase todas as outras fases de um intermitente sábado para domingo ficam entre 14 a 16 horas não vejo ninguém a perder tamanho nem a perder músculo e é o Tiago isto é testado qual é o teu objetivo de fazer isso? não queria que se perca eu acho que é desintoxicar o corpo é criar mais permeabilidade aos nutrientes deixar que o corpo faça uma regeneração digamos assim e achas que as outras das 6 horas são tão efetivas? em termos em termos metabólicos pode não ser suficiente mas se te repara vai estimular o teu corpo porque não está habituado a isso o teu corpo não está o teu corpo está habituado 3 em 3 horas entrar nutrientes 3 em 3 horas entrar nutrientes tu dás-lhe um dia é fácil você chega-se ao domingo desculpa chega-se ao sábado uma semana ou duas ou três semanas sempre a comer se tu um dia testas isso tu vais ver as tuas boas sensações durante o sono ou mesmo durante o dia? não conta desde a última refeição não, não não é durante o dia tem uma parte do dia imagina sábado à noite contas a última refeição que foram às 8 horas da noite das 8 quanto às 14 podem ser 8 a dormir e as restandes eu escolho o domingo porque é um dia que é muito menos ativo mas olha que eu não tive e olha que isto é garantido não tive nenhum atleta que tivesse e até foi analisado foi vamos ver como é que é vamos eles perdem todos ali uma porcentagem de 300, 500 gramas 800 mas voltam à dieta normal e o que eu noto é que eles se sentem melhores sentem-se melhores nas digestões as pessoas perderam essas 300 gramas em mosto isso foi água claro e tu não esperas por sinais de cansaço que tu colocas o teu dilogo ou faz a regenerativa quando tu queres ou não esperas normalmente normalmente espero normalmente espero que me digam eu não estava a falar com o telefone e estava lá a mandar porque não tínhamos feito isso pós-prova e estava lá a dizer e ela estava a miúda neste cá estava lá a dizer olha desculpa deixa-me já informar que a semana passada devido a uma situação que estive aqui não consegui treinar e eu disse olha pronto aproveitamos essa semana como não foste treinar já disse porque a ideia aqui é descansar o sistema nervoso central basicamente é isto ó Tiago já te aconteceu de certeza a ti aconteceu a mim e depois fui-me a perceber que eu antes nunca ia de férias sem ginásio sem halteres nunca eu não marcava férias onde tivesse ou não tivesse ginásio ou não levasse cintas seja o que for eu só me apercebi o quanto evoluí numa altura é que eu não não sei se estava cansado mentalmente não era cansado do treino mas era cansado da cabeça e não quis saber do treino e a evolução que tive quando cheguei cá e foi apercebendo e é fácil perceber Tiago quantos atletas profissionais tu vês pós uma prova ou pós finalizar em provas descansam uma semana duas semanas sei lá às vezes até um mês ou mais tens o filho que tira muitos meses após o claro que eles também tiram não só pela razão física é pela razão também do uso seja de que for mas a verdade é que eu não acho que seja tão errado com isso não acho que seja acho que o download está aprovado o download está aprovado neste caso em termos de sistema nervoso central em termos de treino de eficácia de treino está aprovado são aqueles há sempre aqueles estudos que provam outros vêm comprovar que não tu lembras-te Francisco quando andaste uma fase foi justamente quando mudámos para o treino que estavas a fazer e que era suposto que estás a ser cargas e não acontecia por nada deixa o treino descansa e houve uma fase a posterior e que efetivamente reduzimos comida para tu conseguires aumentar o teu apetite e claro isso foi não o fizemos foi justamente ao mesmo tempo eu acho que talvez fazer os dois foi efetivo e eu senti eu próprio senti que precisava disso e mais uma eu senti que precisava disso e costumo muito estar uma semana sem treinar eu não treinei mesmo não fui ao ginásio portanto eu sei o que é muitos atletas não querem fazer nesse dilute porque querem treinar acham que estão bem mas ó Franzis eu acho que e o Tiago de certeza vai confirmar isto nós se ouvirmos o que o nosso corpo diz não precisamos de nós tu sentes isso não é isso eu senti tu se calhar até nem precisavas de uma semana para ficar em casa porque o teu corpo podia dizer já me sinto bem apetece-me treinar quando estás verdadeiramente cansado tu sentes que vais cansado de treinar não vais com aquela energia mas é tudo psicologicamente acho que misturas a cena da vontade de querer treinar com aquilo que realmente precisas agora é normal agora é normal que eu não estou aqui a dizer que consigo sempre acertar nos timings perfeitos para o delude e para o detox eu não estou a dizer que consigo sempre acertar é normalmente eu faço o trabalho em função dos feedbacks o que eu acho que o melhor o que nós conseguimos fazer de melhor um preparador é quando temos um atleta que nos dá um bom feedback quando nos consegue transmitir tu trabalhas com muitas pessoas também trabalhas com muitos atletas mas se perguntares a uma pessoa normal qual foi a sensação que tiveram no treino quase nenhum sabe descrever o que é que teve no treino que sensação teve se correu bem se não correu onde é que perdeste a energia eu consigo controlar isso porque eu peço-lhes para apontarem as cargas que utilizam isto com determinados tipos de treino não é com todos e se eu vir que não está a haver progressão seja em repetições seja em carga e se começa a haver neles alguma desmotivação algum cansaço ou falta de sono portanto todos os indicadores que nos dizem que é preciso dar aí um passo atrás para depois dar dois mais à frente então eu próprio faço essa análise e aplico o deload ou fase regenerativa mediante justamente esses feedbacks que são dados não programo a priori isto por exemplo não programo 10 semanas com um plano de treino e no fim essa pessoa vai fazer obrigatoriamente a fase regenerativa não vai só vai fazer e efetivamente mostrar esses indicadores que necessita desse descanso eu aproveito às vezes também para fazer o deload e o detox quando finalizo alguma prova ou alguma fase de ciclo exatamente eu entretanto vou-te fornecer eu durante a preparação do Olimpia aqueles meses aqueles três meses foram desculpa foram 12 16 foram 20 semanas eu tive 20 semanas a trabalhar com uma miúda de uma faculdade para fazer um estudo sobre o sono também sobre a dieta o treino e o sono onde eles chamam o estudo Pittsburgh e pronto ele está agora a finalizar e tem vários itens desde medicação sono treino alimentação tipo calórico pronto é um estudo bastante aprofundado que será a tese dela a final de doutoramento e pronto nós tivemos durante esta semana toda já a finalizar os estudos e nós que ficámos de boca aberta são algumas variantes com algumas variantes ela ainda não é porque aquilo são várias como é que ela faz o estudo são por valores e notas e números há atletas que têm o estudo é totalmente distinto ela ficou tão confusa que eu tive que dizer esquece que isto não são padrões normais tens que perceber que isto não são padrões normais porque há atletas que recuperam muito outros não recuperam outros não dormem nada porque eles tinham que dizer quantas horas dormiam se adormeciam em 5 minutos em 10 em meia hora é tipo cruzinhas depois ela põe lá o estudo e em função das cruzinhas determinam um valor para me dar um cálculo final ela esta semana vai entretanto também não pode já nos fornecer pois ainda vai apresentá-lo vai defendê-lo e no fim vai nos vai nos vai me dar a mim vai me dar a conclusão que será que será sempre são coisas sempre boas para nós às vezes filtrarmos é interessante tem atletas que não descansam tão bem Tiago e são eficazes igual olha precisamos agora falar nisso não sei se cometei com o Tiago ou se tinha contado não sei se contei eu segunda-feira vou fazer o exame do sono e vou fazer o exame do sono porque o médico da Bárbara o dentista dela que a Bárbara tem bruxismo que isso afetava no treino e tudo mais coisas que as pessoas às vezes nem têm noção nem fazem ideia nem fazem ideia e eu ando com sintomas que têm uma peneia de sono porquê? claro eu durmo se for preciso 12, 14 horas tenho estado com uma recuperação de merda eu estou se for preciso 3, 4 dias com dores musculares não é por falta de descanso as minhas análises mostram que eu possivelmente tenho isso de acordo com alguns valores que estão lá fora dos parâmetros que ele viu claro e ele fez alguns testes que são esses testes das cruzinhas que mostraram logo pela minha pontuação que eu tenho risco elevado de ter a peneia de sono e ele disse logo que isso compromete a minha recuperação compromete eu conseguir comer pouco e que até compromete eu ganhar peso e massa muscular porque o meu músculo não recupera basicamente tu dormes mas tu não estás a descansar olha aqui uma pergunta pior uma pergunta polémica que nós todos temos na nossa teoria todos nós temos a teoria e a nossa obrigação quantos atletas quando já estão a usar trembolona durante algumas semanas não conseguem dormir não conseguem dormir é benéfico ou prejudicial na nossa interpretação a pessoa que isto não é uma pergunta é uma pergunta que eu me interrogo muitas vezes eu próprio eu não sei se é útil a trembolona não está onde eles já estão tão cansados e não estão a recuperar nem sei porque é que está a tomar trembolona se ainda está a piorá-lo ou seja eu não sei se a trembolona estará a ser benéfica em termos físicos em termos musculares digamos assim em termos de crescimento muscular e a prejudicar tanto na recuperação e eu às vezes questiono-me e às vezes questiono-me aquelas questões que são são para mim e às vezes estamos aqui três podem ser quatro pessoas às vezes e há pessoas não, não a trembolona é melhor porque é melhor estás a ver é este tipo de interrogações que às vezes coloco e já me aconteceu atletas que saímos fora da trembolona e não fizemos eu cada vez vejo e eu se comento entre o meio que cada vez menos gente usa trembolona na fase de finalização exatamente por causa disso esse risco-benefício que traz na fase de finalização mas eu tenho atletas que também não é não, a mim também não afeta que não afeta mas eu tenho como te digo ali eu tenho 14 horas e depois não descanso por isso é que vou tirar a tema nas três da perna lá ligam as caminhetas que esse o bruxismo afeta ao ponto desde desviares a coluna vertebral sim, a Bárbara tem isso a Bárbara usou uma bruxa para treinar e tudo porque a Bárbara tinha bruxismo algumas das lesões que se tem ou mas é com traturas devem-se à forma do maxilar não estar bem controlado o Tiago o que é que tu pensas da trembolona se conseguiste eu concordo eu estou a carregadinho dela não é não 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 estaria tão tranquilo se eu estivesse com trembolona e eu não conseguisse já já tinha partido não efetivamente a recuperação quando retiramos os hidratos por si só já nos deixa num estado mais alerta claro e por vezes essa esses sintomas de insónia acontecem justamente pelo nível de hidratos que acabam de estarem mais baixos se associamos isso à trembolona pois todos nós que já quase todos nós que já cometimos experienciámos não conseguir dormir sequer durante duas, três noites seguidas ou ter uma duas horas de sono não haver uma recuperação efetivamente isso a longo prazo não é benéfico e não me refiro só à recuperação refiro-me mesmo à própria cabeça e quando a cabeça não está no sítio certo e a trembolona tem uma dessas eu estou a conseguir falar incrível e a trembolona tem uma dessas funções que é ou pelo menos a mim um desses efeitos secundários que é estragar a cabeça por completo se juntarmos tudo não sei até que ponto é que efetivamente pode ser benéfico por isso é que eu tenho bastantes atletas em que eu não uso trembolona e em nada se verificou um decréscimo naquilo que apresentam em cima do palco pelo contrário o Bruno Lourenço foi um exemplo disso que na última prova que ele fez não usámos trembolona porque ele também fica afetado da cabeça e acaba por dar uma forma de ficar mais estraçado estraçadas as pessoas que estão à volta dele e isso tudo tem impacto naquilo que é o nosso desempenho querendo ou não e curiosamente ele apresentou-se na melhor forma de sempre dele sem uso de trembolona durante a preparação inteira portanto será assim tão necessária? eu acho que não é um produto milagroso de atenção eu acho que não eu acho que se tu tiveres na condição que é suposto aquele visual polo empoderado aquela vascularização vão aparecer independentemente de teres trembolona ou não eu próprio não usei trembolona nesta minha preparação iniciei dei duas semanas comecei a bater mal na minha cabeça e retirei-a completo do meu cúmulo deve estar aí de certeza a ver já está-nos a ver de certeza uma pessoa que num live estávamos a falar que estava a transmitir o ciclo o que ia fazer e a quantidade e eu dei a minha opinião achei que não achas que é muito não achas que são muitas miligramas não achas que estou de santos bem então nós estávamos aqui eu e ele estávamos a falar em que a quantidade que ele estava a usar não entender dele era a quantidade que necessitava mas só começava só tinha colaterais e então eu perguntei a pergunta foi lá está nós às vezes conseguimos ajudar alguém de uma forma a questionar as pessoas elas próprias mas se tu estás a ter esses colaterais todos não te está a ser benéfico em termos de preparação e descanso mas tu vale descer um pouco à química que irás ter melhores resultados de certeza porque a quantidade que estás a tomar e se a pessoa está a ver com certeza vai confirmar que foi mesmo isto às vezes as pessoas querem subir muito as doses porque acharem que vão ficar melhores e vão ser maiores e melhores e não acontece é ao contrário eu acho que quando até baixas as pessoas ficam melhores oh Tiago tu certeza sentes isto não é fácil aplicar sempre constantemente não é que chega a estar num estado de cansaço psicológico está sempre a picar e picar e picar e picar eu detesto eu detesto e às vezes quando chegas a ter inflamações e doitaquiva isto não é benéfico porque tens febre e vais treinar tu estás com febre não deves ir treinar porque não estás numa condição de treino e se vais treinar é um treino que perdes a maior parte das coisas as pessoas não têm essa percepção de interpretar que há determinados compostos e as quantidades às vezes afetam muito o nosso programa como por exemplo o uso de orais numa fase de volume especialmente o coximetalona o denabol o alatestim ah o alatestim ninguém usa de certeza ah sim usa de rótulo usa de rótulo esqueci usa de rótulo está fodido mano mas é curioso que numa fase em que a gente quer efetivamente comer muito usar orais pode de alguma forma diminuir esse apetite isto pela intoxicação que está associada ao uso desses orais e aquilo que noto em mim mesmo quando inicio um ciclo principalmente de lúmico esses compostos inclusive o oral numa fase inicial eu consigo comer muito mas passado duas semanas pode ter o teu apetite a toxicidade a toxicidade e quando eu retiro esse oral essa vontade acaba por voltar e isso é mais uma prova de que às vezes tentar fazer mais ou tentar ter mais variedade ou de química ou ter mais quantidade nem sempre se traduz aliás quase nunca se traduz num resultado melhor e é aí que eu tenho vindo sempre a tentar fazer passar essa mensagem e o Francisco vai-se recordar disso a primeira vez que fizemos um ciclo ele próprio me disse epá isto é pouco é pouco não vou perder massa muscular eu disse não fique tranquilo que isso não vai acontecer nós temos sempre uma ideia pré-concebida das pessoas principalmente de vocês que são do meio e são assim as caras mais conhecidas há mais tempo que é a malta muitas vezes quer ir ou tem-vos como aqueles que carregam infelizmente o que eu vou dizer contra mim infelizmente toda a gente que fala no ali os que falam no ali que não me conhecem é que eu carrego toda a gente até as unhas unhas dentro de tudo as pessoas não me conhecem eu também eu sinto o Tiago eu também eu sinto o Tiago mas as pessoas que trabalhem e que cheguem que trabalhem que treinem certinho e que comam certinho que vão ver ou que venham para cá quando eles disseram que tome eu corto logo para metade e disseram tu não precisas tomar precisas de comer e trabalhar que tu não fazes é bem feitas as coisas é o caralho mas olha uma coisa que eu te ia dizer sabes uma das coisas que me tem ajudado muito e partilho isto com certeza o Tiago também sabe é eu peço com muito mais frequência agora analisar as transaminadas muito do que o Tiago está a dizer é verdade porque normalmente quando nós começamos a ter muito mais fadiga é quando estamos intoxicados tóxicos do fígado ou o fígado muito cansado qual seria para ti um valor aceitável o Tiago normalmente eu vou dar uma referência vou dar uma referência a referência porque normalmente há vários padrões normalmente quem eu vejo é com este laboratório que é o Germano de Souza a maioria deles a interpretação dos 54 será o máximo os 54 imagina a referência são 54 eu já vi atletas com 300 mas ali mas ali eu não vejo isso pois espera aí é isso que eu tinha a responder mas agora temos que filtrar três transaminadas são Gamma GT TGOP e ASG SGSI dois deles são referentes digamos às enzimas do treino e do cansaço um deles é medicamentoso ou medicamentoso ou álcool estás a entender Tiago quase todos nós temos o ATG e o TGOP normalmente acima dos valores de média os que treinam e que causam dano na neocretina e noquinase no CPK ok quero dizer quando tens aquele volume em que tens muita inflamação muscular ou quando tens muitas muitas microrruturas as enzimas do fígado neste caso sobem mas há um que se interpreta sempre por medicamentoso ou devido ao efeito ou assim e esse é sempre aquilo que eu tento filtrar e às vezes por exemplo um exemplo quando se faz oxintalona ou de anabola ou se está na zona alquia se está sempre num valor que eu ia dizer os outros eram 54 que deviam estar a 100 que não me preocupa muito mas quando tenho por exemplo o Gama GT que está a 30 o valor de diferença é 30 eu tenho a 90 já é perigoso e então esse aí já não é eu curioso curiosamente nunca nunca associei se eu vir valores acima de 250 a 300 eu lhe preocupo até 300 está tranquilo e isto acima de 300 aonde? nas transaminases não te consigo especificar qual desses três marcadores é que é sempre que eu apresentei essas análises a preparadores meus inclusive a médicos com quem tive o prazer de trabalhar de perto todos eles desvalorizaram esses valores esse novo indicador que tu me falas que tem a ver com a parte medicamentosa é novidade para mim é algo que eu mas na interpretação dou-te um exemplo tu vais ao teu médico de saúde és um alcoólico então eles testam e vão-te vendo vão-te vendo os valores e eles conseguem perceber se o teu fígado por exemplo quando estás hepático é através desse valor e não é desse valor é do conjunto deles todos pois eles estão todos interligados mas nós nós fazemos a interpretação e como tu disse Tiago muito bem os preparadores fazem essa interpretação também devido ao treino mas é assim não podemos esquecer que nós conhecemos atletas ao ponto de ficar com os olhos amarelos começar a ganhar de interícia porque já viste isso já Tiago eu sou do tempo de andar a tomar diana o baluando todo diz-me só uma coisa de curiosidade estás a falar disto não sei se dá para ver espera aí é basicamente é isso é exatamente isso é isso mesmo é o acho sim sim é isso mesmo o que é que isto traduz aumenta tu vê tu consegues ver como diz o doutor Eric Serrano até um burro consegue interpretar isso tenho o valor de referência está bem sim está bem mas se tens o valor de referência o valor de referência ao lado diz as tuas anteriores eu sei e estas são Germano de Sousa ah pronto estás a ver sim mas isso que eu estava a falar os marcadores estão boas tanto que ele não mostra nem para cima nem para baixo não mostra descrever se eles estiverem a negro já sabes que estás acima normalmente quando estão vem a análise a análise que fizeste se estiver muito muito mais acentuada não tem a certinha está acima do valor e depois diz que foram analisar por segunda segunda análise é assim a interpretação se nós temos um valor de referência de mais e menos oh Tiago independentemente do que os preparadores dizem a interpretação física é se tu estás acima daquele valor de referência há que ter uma atenção não quer dizer que seja perigosíssimo para um atleta mas para o valor de referência nós temos que andar ali mais ou menos salvaguardados é lógico que eu tenho atletas que passam um bocadinho passam um bocado mas acima de 300 eu não ligar não eu não sinceramente acho que eu ponho o pé atrás aliás eu tenho um atleta que é a mulher é médica e eu pedi as análises pronto ela passou e quando repara só quando ela viu foram fazer macografia ao fígado sim mas os médicos são mais os médicos que não estão ligados a esta área são mais cautelosos mais cautelosos pronto mas não deixa de ser não deixa de ser era importante porque Tiago mas também deixe-se perceber se vais chamar um médico tipo aquela senhora doutora que falou da proteína que tinha testosterona esquece mas não vale a pena será alguém ligado será alguém ligado da área quero ver a opinião porque é importante porque nós quando vimos e vimos por exemplo se já assiste alguma alguma algum um podcast do que é o médico brasileiro ele faz referência que é preciso estar atento às transaminases mano que nós repara se nós também temos o volume de fígado tão alto assim e o que nos simpetiza todo nutriente seja nutriente seja o que for é o fígado com certeza se tivermos tão tóxicos não vamos conseguir atirar proveito na realidade de algumas coisas que lá metemos a minha questão é se esses valores serão sempre sinónimo de toxicidade e aí está a minha questão vou querer falar com o médico sobre isso porque nem sempre as enzimas que são elevadas pelo treino intenso são as mesmas que são assinaladas nessas mesmas nessas mesmas análises esses marcadores sem quais eu não sabia que havia um terceiro como tu disse que estava associado à medicação ao acolismo não quero dizer que esteja associado a ela é fácil perceber que se deve também a um fator externo um fator externo tipo medicamentoso álcool assim do jeito aliás olha uma referência a minha mulher na área clínica e faz muitas colheitas ao sangue e aquele álcool que elas desinfetam ou uma pessoa que seja alcoólica não podem usar álcool para desinfetar porque quando a agulha entra dentro em contacto com a veia e depois nas análises pode dar valores errados do filho devido a isso não se pode usar a essas pessoas pequenos detalhes estás a perceber eu não sei se estou a falar alguma coisa eu falo para aquilo que me quando chegamos é aquela cultura de casa de restaurante não sei se é tão válido como não mas é uma coisa que eu fico sempre a pensar nessas coisas cultura da vida Malta estou a gostar muito e agora finalmente estou a conseguir acho que estás a melhorar tens de continuar Tiago estás a melhorar da voz desenvolve teorias da conspiração em relação ao uso de anabolizantes o que é que tu pensas das novas fórmulas de aplicar digitáveis sei lá as formas de aplicar há algumas teorias que se vem vindo a falar sobre insulina sobre hormona aplicar endovenoso intradérmico estadérmico eu não estou a par eu não estou a par tem havido aí algumas questões ou outras algumas ideias de que uns dizem que aplicar hormona de crescimento endovenosa traz mais efeitos do que aplicar subcutaneamente não sei eu sempre só aprendi de uma forma e era um acho que aliás desvalorizo quando se faz de outra maneira mas também não é uma questão polémica é uma questão de conhecimento se conheces essa endovenosa através da veia não conheço intramuscular sim subcutânea sim sim claro intravenosa nunca ouvi nem nunca experimentei não sei mas há gente a fazer isso é isso sim é assim há aquelas nós estamos ligados todos ao meio também as redes sociais e eu o conhecimento que tenho acho que ou sempre que fiz foi no máximo usar isso gostaria me ter que aplicar na minha veia eu não consegui aliás há um produto que é glutationa eu sei e quando eu li o modo de operandis modo operandis lá dizia que é endovenoso é endovenoso ou intramuscular e sim mas lá só dizia pelo menos a minha memória se não me falha lá só dizia é a fórmula a fórmula mais eficaz dela a fórmula mais eficaz é endovenosa aliás Tiago eu tenho eu tenho aliás posso dizer que não sei se conheces a certeza porque ela era ex-atleta tua uma menina que nos ajudava a fazer isso não interessa são coisas que já são um cadáver sim à margem da lei pronto nós fazíamos tipo um um coquetel um coquetel de Samir glutationa L-carnitina injetável soro com aminoácidos eu cheguei a fazer excelente Tiago só que tem que ser supervisionado por um personal de saúde é lógico eu não seria capaz de me aplicar a mim mesmo está fora de questão está fora de questão Tiago porque há uma coisa que é muito importante as pessoas não podem esquecer um detalhe é que tu aplicas na veia e se calhas ter alguma alergia ou um choque anifilático tens que ter um anti-histamínico logo ali para para debateres aquilo que não podes ficar ali por isso está forte está desaconselhado se quer fazer fazer-te a ti próprio ou a outra pessoa qualquer tem que ser um profissional de saúde que saiba o que está a fazer partindo do princípio que tinha que tomar a hormona diariamente teria que ter sempre pronto essa é uma pergunta acho que eu às vezes fiz esta pergunta não com o objetivo de ser polémico não de ser polémico fiz uma pergunta porque eu só conheço de uma maneira e só defendo de uma maneira se podia haver outras pessoas mas eu também nunca heitado entrar nessa não está muito dentro desse mundo das redes sociais mas eu posso se necessitar de uma maneira muito rápida basicamente de uma pessoa conhecida um capaz de educar que é brasileiro e agora voltou para o Brasil novamente veio expor que usava em alguns atletas que eram mais eficaz mostrou o porquê da sua teoria ser verdadeira ou não que aplicava intravenosa em alguns atletas e que era mais viável e ficou toda a gente muito chocada porque ninguém a ouviu nunca antes disto na vida tanto que até foi tema de conversa palmoso e falou sobre isso disse que era uma coisa completamente disparatada não tinha qualquer tipo de fundamento explicou os processos fisiológicos todos da toma da hormona e explicou por A mais B os termos que eles usam que eu não consigo reproduzir que não era efetivo não fazia qualquer tipo de sentido nem a teoria que ele dava mesmo sem a teoria dele existir não era efetivo a verdade é que vem-se a comprovar que de facto ele o faz de facto há provas que dá resultado e temos atletas como Café do Brandão já vieram dizer que fazem uso e que tomam e que se faz agora pessoas que por exemplo Crisacete que são das pessoas que mais escreve sobre isso e que tem mais estudos feitos sobre a hormona nunca antes tal se ouviu falar agora não sei se isto é uma coisa muito underground tipo um segredo dos deuses que está a ser revelado ou não mas a verdade é uma coisa básica eu acredito que não mas eu acredito que não tu compras glutatione e glutatione está lá a dizer intramuscular ou intravenoso tens duas opções claro tu quando compras uma caneta de GH na farmácia a única coisa que diz lá é sul cutâneo ou intramuscular portanto se tu não diz intravenoso é porque não é suposto ser intravenoso já para não falar que estás a usar um peptido intravenoso não se usa peptidos intravenosos pronto e depois ok não é interessante uma pergunta agora uma pergunta que eu tenho vindo cada vez mais a tentar aprender o que é que tu pensas de insulina rápida ou lenta eu só usei rápida na minha vida ali eu não saberia montar um esquema com uso de insulina lenta para ninguém porque eu nunca usei sempre fiz uso da YumaLog quando fiz uso e aquilo que eu fazia houve alturas em que eu tinha o protocolo para aplicar na primeira comida pré-treino e pós-treino e sim nunca mudou além disso nunca fiz uso de Lantus nunca fiz uso de qualquer insulina de absorção lenta e como tal não saberia explicar as diferenças de um e do outro sei a fisiologia que está por trás da insulina lenta que não causa picos de hipoglicemia como causa a YumaLog mas não sei qual seria a dosagem que se colocaria de hidrato de carbono Sim, claro a dosagem normalmente nunca ninguém sabe é sempre por teste nem os médicos quando apanham um diabético sabem dizer qual é porque o princípio do indivíduo varia e o que eu tenho lido Tiago é na realidade eu sou o fã da fórmula que estávamos a descrever eu no caso só usaria o pós-treino ou pré-treino e pós-treino sempre só usei este mas tenho vindo a perceber que se usarmos em fase bulk quando justifica porque a fase bulk justifica usar a lenta porque tens mais comidas e impede os testes picos e se impede os testes picos também impede uma grande coisa que é a resistência à insulina Exatamente sim, sim, sim a insulina é usada justamente com esse e depois e uso também em pré-treino e pós-treino em bulk em fase cutting não uso insulina rápida uso sempre a lenta Ok Mesmo que haja poucos cargos nós conseguimos sempre usar a lenta porque além de ser mais segura porque não dá picos os poucos cargos que temos dentro da dieta são sempre muito mais bem repartidos no dia todo Ok Mas estás a ver e tu tiveste resultados com isso e tens mas teoricamente a insulina vai impedir que o glucágono seja produzido ou seja a capacidade de utilizar os ácidos gordos como fonte de energia é diminuta ou fica bloqueada mas se tu tens usado e mesmo assim tens resultado por aqui mais uma vez se vê que Há determinadas alturas há determinadas e quando defino um cutting não são as 4 semanas finais eu normalmente faço 20 semanas de preparação digamos assim serão mais ou menos a preparação quando eu chamo preparação o bolo que já foi feito começa-se a descascar aos pouquinhos porque cada vez mais vou-me percebendo que já não quero fazer preparações 8 semanas de vez ou seja o que for não funciona 20 semanas e começas sais do bolo com a lenta e a rápida e começas no chamado cutting que são 20 semanas mas o cutting não são 20 semanas totais ou seja a partir das 10 finais 8 finais salto fora disso salto fora porque é quando começas a apertar mesmo bem sim mas a insulina é usada justamente com essa intenção com a intenção aliás agora saiu uma Tiago saiu uma um bocadinho mais eficaz com o molo que é a fiaspe que é mais rápida é mais rápida ainda ela fica disposta na corrente sanguínea 15 minutos 20 minutos e fica disponível não quero dizer que saia as pessoas que não confundem ela fica disponível e saia por volta das duas horas após e acho que às vezes para pré-treino e pós-treino torna-se um um bocadinho mais efetiva a usar por exemplo fiasco pré-treino e um logo pós-treino porque demora 4 ou 6 horas na totalidade um logo eu principalmente não gosto de insulina e eu tento ao máximo ao mínimo não usar com os meus atletas como estavas a dizer em que noto que há uma quantidade de comida tão grande que o pâncreas tem que estar continuadamente a produzir insulina dar um descanso eu acabo por usar a insulina exógena e posso usar em períodos de fora de ciclo que é para ajudar a manter o peso as teorias deixa-me só concluir as teorias que se desenvolveram que vinham a provar que os atletas ficavam diabéticos com insulina foram eliminados é o contrário é justamente o contrário exatamente o uso o não uso dela com um volume muito grande sempre de muita comida é que os tornou diabéticos e com o uso de GH de GH da adição de GH porque a resistência à insulina é muito maior com o GH por isso é aquela eu sou do tempo em que nós tínhamos muito medo de ficar diabéticos insulina diabéticos insulina não estou a dizer que usem ou não usem estou a dizer estou a dizer que tem que às vezes interpretar as coisas como são são aqui algumas teorias que às vezes nós não temos também com quem debater muito porque nós também não temos tantas pessoas com quem podemos falar ou falar abertamente porque o ali é só insulina o ali é só assim isso não tem nada a ver eu gosto de conversar gosto de saber gosto de aprender e não tem nada a ver com prescrever ou não prescrever aliás ninguém toma nada obrigado ninguém toma nada obrigado isso é que as pessoas muitas vezes simplesmente falar porque tem a mente depois de serem associadas simplesmente àquilo nós estarmos a falar não quer dizer que sejamos os emocionadores disto antes por contrário antes por contrário antes por contrário francisco os que falam vêm provar é que esses que andam aí muitas zonas que nem creem nem são atentas a matar só os botados a carregar os feitos de colinho o problema o problema é que o que é que estás a fazer ali estou a carregar aqui uma frasca com CBD para ficar relaxado não é CBD mas é uma cena que eu uso para meter na máquina de fumar só que eu gosto de dizer que é CBD mano gosto de dizer que é para CBD e ali é um gãozado que era bem malta eu estou a durar conversar com vocês eu queria voltar a repetir isto só que já estamos aqui há uma hora duas horas ok duas horas agora vai ser a altura de nós fazermos isto é a altura de começar a partilhar aliás o ano passado eu até andava atrás do Francisco e andava ali ainda me apanhas meus pesos ainda me apanhas meus pesos apanhei apanhei é ver que os sultatas andavam a fazer rasteiras à dieta andava a cuscar mas para se ninguém aparecia os lugares quer passar o tempo já estou farto de telenovelas a minha mulher só quer ver telenovelas depois eu não quero ver telenovelas sem querer ou do lado olha estou sozinho aqui na sala olha vamos então se vocês estiverem de acordo marcar para o próximo sábado nova e chamamos mais uma pessoa quem vocês acham que seria um bom convidado não reveles aqui ah ok ok pronto vamos pensar num convidado é começamos e convidamos para aqui para a conversa ok tenho alguns tenho alguns nomes que gostaria de ver aqui claro claro pronto isto vai ficar gravado para já no youtube e depois eu vou colocá-lo na plataforma a plataforma é gratuita vocês podem aceder a qualquer momento quando quiserem rever e pronto tenho pena de não ter conseguido comunicar com vocês agora é que está mais quentinho meu já que existe a máquina oh Tiago mas vai fazer o teste vai fazer o teste que se eu tivesse ao vivo estava tampado na tua veia o Tiago tem 98% de certeza está com Covid olha uma coisa curiosa vamos determinar como é que Espanha esteve naquele estado em que esteve e ainda não encerraram nada e nós já estamos todos encerrados eu ainda não percebi muito bem é realmente estranho Lali eu como te digo se ninguém me disser o que é que está a passar para mim está tudo normal a não ser que andamos com as máscaras é a única coisa é a única coisa que tu vês diferente porque vês um monte de pessoas em todo lado e a única restrição que há aqui é que não pode ser a partir das 10 da noite e os bares e cafés fecham às 5 da tarde fora isso está tudo normal que é bem muito abraço um abraço para todos muita saúde e até à próxima graças a todos até amanhã que é bem um abraço que é bem